G2A.com Boas pessoal, se acercá-los estamos aqui de volta para mais um vídeo de GTA V Online E hoje estamos aqui pessoal para uma corrida chamada Wall Ride Rockford Plaza Bem pessoal, não sei porque eu falei assim porque eu sou retandado Meu Deus do céu E tem tropa da gente, meu Deus do céu Bem pessoal, a descrição da corrida diz assim Wall Ride diferenciado no Rockford Plaza E vários saltos insanos pelo trajeto da corrida Divirta-se com seus amigos e mostre suas habilidades Do the look Agora sim podemos começar a bosta da corrida, bora Yeeey, viva Viva, vamos começar a corrida Yeeey Bom pessoal, eu provavelmente, como é óbvio Como é óbvio, eu vou fazer a minha corrida com o Entity Entity XFIFI XXXVF Caraças, isto levou porrada em casa Esta mulher bateu-lhe em casa Quis se armar em 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 Xxa 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 xx Esta é um estilozinho assim normal Este tapou a cara porque já levou tanta porrada na cara Que tapou a cara O gajo teve que tapar a cara Levou porrada, tanta porrada da mulher em casa Que teve que tapar a cara E este é um guarda costas Pronto, é o meu guarda costas É mentira, é mentira, eu sou bem macho. Ah, tchê, boi, eu sou o gajo com mais estilo daqui, mano. Eu digo isto sempre em todos os meus vídeos de GTA. Eu sou o gajo mais estiloso de todos, meu. A minha personagem é a mais estilosa de todas, mano. É mentira, é mentira. Tchê, tchê, maniga, maniga, tchê. Bom, bora lá então, pessoal. Vamos lá tentar fazer este wallride. Bora lá, em Rockford Plaza. Há muitas corridas de wallride em Rockford Plaza. Mas há wallride estão assim meio podres, mas há outras são muito bons. Espera, calma, calma, calma. Tudo em ordem. Agora cruza, 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 cruza. Só cruza, caraças. Só cruza. Nós temos de conseguir, pessoal. Nós temos de conseguir ganhar esta corrida, meu. Nós temos de conseguir ganhar esta corrida. Sai daqui, sai daqui. Já se... O que aconteceu aqui? Eu quis fazer a suja, eu quis fazer a porca e lixei-me eu. E lixei-me eu, mano. Eu. Eu é que me lixei. Sai-me da frente. Sai-me da frente. Eu estou te avisar para não saíres da frente. Se não quiseres sair. Se não quiseres sair, o problema é teu. O problema é teu, se não quiseres sair. Bora, 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 bora. Uou, fiz a primeira. Fiz a primeira wallride. Oh, God. Eu sou muito pro. Eu sou muito master prozisse. In the house tonight. Meu Deus do céu. Mano, eu consegui fazer o wallride a... Nossa, que bosta. A primeira. Eu fiz o wallride a primeira. Eu passei de quarto para primeiro, pessoal. Oh, my fucking God. Eu sou muito pro. Eu estou cada vez a ficar mais pro, pessoal. A sério. Não, não, não. Isto vocês têm que admitir. Eu cada vez estou a ficar mais pro, mano. Não é possível, meu. Como é que eu fiz o wallride tão bem, tão rápido? Ou eu estou a ficar muito bom. Ou eu estou com uma cagada monumental nesta corrida. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou ganhar de lavada esta corrida. De lavada. De lavada, mano. Eu vou bater recorde nesta corrida. Caraças, mano. Que louco. Que louco, tio. As palavras, mete suas palavras, passo. Que louco. Pessoal, não, não, não. Espera aí. Espera aí. Não, não. Por favor. Por favor. Dá repeat nesse wallride, mano. Dá repeat nesse wallride épico. Como é que eu fiz o que eu fiz? Com a velocidade e tudo, lixei o gajo lá atrás, empurrei-o e ainda consegui fazer um wallride e pombas. Finalizei a corrida. Mano. Como assim? Como assim? Como assim? Cala a boca, viado. Eu tô muito pro. Eu tô muito pro. Ele não, ele não. Ele é o cocô. Ele não, ele não. Ele não sabe jogar. Ele não, ele não. Ele não. Ele... Houve um segundo lugar. Parabéns para o senhor. Parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Eu é que consegui ficar em primeira. Não me interessa. O que a mim me interessa é que eu ia em segundo. De repente passei para quarto. Porque me lixei com a explosão. E consegui passar de quarto para primeiro. Só com o wallride, pessoal. Que fiz o wallride à primeira, mano. Eu sou muito cagado e lindo e pró, mano. E lindo. Meus parabéns. Olha para isso. O gajo não sabe fazer um wallride, mano. O gajo não sabe fazer um wallride. E é por isso que em 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9... A few moments later. 5, 4, 3, 2, 1... NC. 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 2 NCs. 3 no pódio. Eu em primeiro. Vitória. Com o meu NTT. XF. A pois. Já toma. Tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic. Que Deus elegante. Bem pessoal, espero então que vocês tenham gostado deste vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, favoritem se gostaram muito e comentem o que vocês acharam pessoal que é muito importante mesmo, e é isto, não tenho mais nada a dizer, se vocês querem mais vídeos editados como este e vídeos aleatórios, de jogos aleatórios editados também, já sabem, deixem o vosso like, vamos tentar chegar a 6 mil likes neste vídeo, tá bom? Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado pessoal e até a próxima, fiquem bem!